Um sexto de palha. E aqui dentro, epa, alguns objetos que vão pautar o nosso diálogo, porque vocês sabem que o diálogo é feito assim, a partir de objetos que o dialogador convidado traz, e vai ensejando temas. E eu vou vendo o que tem aqui dentro, por exemplo, uma tesoura. Acho que é o símbolo da profissão dessa moça que está hoje aqui. A dialogadora, ela é estilista, trabalha com moda, com vestimentas, com figurinos. Ela é a Silvânia de Deus, que me trouxe... Olha ela, me trouxe algo para colocar aqui no centro, e a partir daí, a gente começar a falar sobre os objetos que ela trouxe. Poderia ser o primeiro, a própria cesta, não, Silvânia? Poderia sim, Ricardo. A Silvânia, você me trouxe uma cesta de palha. Sim. Eu queria que a gente falasse sobre isso, sobre a utilização da palha, a palha como arte utilitária, como base para a arte utilitária. Acho que seria um bom início de um diálogo. Sim, podemos sim. Eu sou apaixonada pela carnaúba. Acho que é uma planta que ela é extremamente generosa. E nós temos bons artesãs, bons artesãos de teciduras, bons tecedores da palha de carnaúba. Essa vem do aracati, são mãos hábeis que teceram. E eu sou... Minha casa é repleta de cestos de palha e eu carrego eles por todos os lugares. A Silvânia de Deus, também conhecida como Sil, para os mais íntimos, ela, além de estilista, ela é do movimento negro unificado, o MNU, é uma militante desse... Uma participante desse movimento negro. E aí me ocorreu falar de uma coisa que tem a ver com isso. A mão de obra que é explorada, mão de obra que faz isso aqui, que geralmente tem muito de presença negra, não é? Não só, mas com muito expressivos negros trabalhando com palha. E a contradição que o capitalismo faz é o seguinte, compra isso de forma muito... Põe um preço muito aviltado e vende isso em outros mercados de forma muito superfaturada. Não é verdade isso? Mais valiosa. Mais valiosa, não é? É um capitalista. O trabalho humano está sendo desprezado. Por exemplo, o pessoal que trabalha com palha, o pessoal que trabalha com renda, vendem isso aos atravessadores. As manualidades têm sido, já desde algum tempo, para quem está, como eu, trabalhando com movimentos de valorização do trabalho manual, tem sido uma das lutas constantes nossas, mudar o olhar, sobretudo do consumidor, porque isso é construir uma cena cultural. Porque se nosso consumidor não sabe olhar para o que é seu e valorizar isso, ele mesmo se é autor de comprar barato, não valorizando o que vem da sua terra, do seu lugar. E do trabalho manual, não é? Da sua ancestralidade, dos artistas. As tecelãs, os artesãos. Então, ele mesmo está contribuindo para esse tipo de... De disparidade no mercado. Exatamente. Eu imagino uma cesta dessa, que você vai comprar aqui por qualquer Dakar, aquela palha, como se diz, né? Dakar, aquela palha, que aliás virou um termo para se referir exatamente ao que é minimizado, né? Vou vender isso para o Dakar, aquela palha, por qualquer Dakar, aquela palha. Muito bem. E em alguns mercados, isso aqui vale... Isso aqui é muito mais valorizado, né? Com certeza. Digamos, você vai comprar isso aqui, sei lá, por R$ 20,00, chega em um determinado lugar, em uma determinada feira, em uma determinada região, isso vai virar, sei lá, quanto? R$ 500,00, R$ 200,00, R$ 300,00. Hoje em dia, a gente já tem um trabalho muito forte, que é com os artesãos, qualificando-os para que o produto tenha cada vez mais qualidade e competitividade no mercado e também com o trabalho, né, com o... quem vai comprar, consumir, com o consumidor, nós todos, né? Vamos, então, eu vou deixar com que a própria Silvânia escolha os objetos que vão saindo dessa cesta, ela vai pautando, me dizendo, ela quer começar por onde? Ai, meu Deus. Qual é o primeiro objeto que você te daria para pautar um tema para o nosso diálogo? A tesoura? Vamos começar pela tesoura. Vamos começar pela tesoura. E por que você escolheu a tesoura? Porque você associa aqui, o que que isso motiva em você falar? Eu acho que a tesoura, ela representa bem o meu trabalho, né? Eu trabalho com tecidos, com corte, com roupas. É a partir da tesoura, é um instrumento muito importante para quem trabalha com tecidos e tecidos, para mim, ele é algo extremamente valioso, porque se transforma, se transforma em muitas coisas, se transforma em comidas, se transforma em investimentos, se transforma em... é uma boa moeda de troca, né? Você, às vezes, até pode ficar sem uma refeição, mas não anda nu. Sim, 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 sim. Né? Dentro do nosso contexto social, precisamos estar vestidos. A tesoura, eu acho que ela é um bom instrumento para começar essa conversa. Ela molda, né? Ela molda. Ela dá caimento. Ela transforma. Ela transforma a partir de determinadas texturas. E quem é essa estilista chamada Silvânia de Deus? Você conhece essa senhora ou essa moça? Quem é ela? Se eu tivesse que apresentá-la, apresentar o seu trabalho, algo, algo assim que possa tirar dessa cesta o trabalho dela? Vamos ver, vamos ver. Ou, por exemplo, essa roupa com a qual você está, já é significativo do trabalho dela? Sim. Essa é uma das peças mais significativas do meu trabalho. É? Então, vamos começar por aqui. Vamos continuar por essa trilha. Conceitue essa roupa. O que é essa roupa? Quem é você como estilista? Onde é o seu estilismo? Onde é que ele está? Olha, eu acredito que, sobretudo, na construção de pontes. Na costura entre pessoas, na troca. Eu uso a vestimenta, a roupa, como um lugar de transformação, de poder tirar, oferecer. Eu uso a roupa, ofereço a roupa para quem me procura, me busca, como um produto que possa trazer para essa pessoa uma transformação. Ela passar a partir daí, se olhar melhor, olhar para ela com outros olhos, levantar a autoestima, olhar para a beleza dela, tirar coisas que, às vezes, ela nem está vendo. É um outro corpo ou pode ser o mesmo corpo, só que remodulado, remoldado? É um mesmo corpo, sendo visto de outra forma. De outra forma. No caso dessa sua roupa, por exemplo, de que você falaria dela? Parece ser um simples macacão. É, eu estou vendo que ela tem uma duplicidade ali, não é? Tem, ele é uma peça de amarrações, né? Essa peça é bem interessante, ela se transforma em várias. Ah, é? É, ela tem várias formas de uso, acho que umas seis catalogadas por mim, e as próprias clientes podem ir encontrando outras formas e ir apresentando. Ela é uma roupa múltipla? Múltipla, total. Depende de quem usar. De quem usar. Como, por exemplo, aqui você está com a cintura, isso poderia ir para onde? Poderia ir para as costas e ficaria todo solto, todo largo, ela pode estar sem manga, ela pode estar de alça, ela não tem frente nem tem costas, o lado que você bota ela é possível. É moldável. É. E isso já traz para quem vai usar possibilidades, né? Já mostra para ela que a vida tem vários caminhos. E o estilismo que não é impositivo, digamos. Não é impositivo. Porque quem usa pode manipular, mexer, moldar ao seu gosto. Exatamente. E uma roupa valer por várias. Sim. Não é? Porque é aquela mesma roupa com várias modalidades de uso. Exatamente. Que coisa. E você tem formação na área de estilismo que existe na universidade, aqui na nossa cidade, várias faculdades que eles chamam de design de moda. Design de moda. Sim, hoje em dia já temos muitos cursos, já tem um tempo que tem, inclusive na federal, na nossa universidade federal, né? Eu não sou formada em nenhum curso de moda, eu sou autodidata. Ah, você é autodidata. Sou. E como é que se faz um autodidata em estilismo? Olha. Vivendo com as costureiras, com os estilistas. A experiência, sem dúvida. Como é a experiência de vida, a faculdade de vida para se formar um estilista? Muito estudo. Eu sou uma pessoa bem estudiosa. Na minha época, eu queria fazer moda, não tinha, não tinha esse acesso, porque ainda não tinha os cursos aqui, né? E estudar fora era inviável para as minhas condições financeiras, então só tinha uma opção, estudar sozinha. Sozinha. E foi o que você fez. E foi o que eu fiz. E aí eu construí um caminho muito interessante, né? Porque o caminho dessa experiência de você experimentar sozinha, fazendo, errando, né? transformando, ele é extremamente rico, né? Ele tem muitas, traz muitos ganhos, né? Para quem se aventura nisso, porque são muitos desafios, né? E isso é uma postura, me parece, quer dizer, me parece, não tenho certeza absoluta. É uma postura ética, isso implica uma postura ética. Implica. O seu estilismo, né? Sim. O seu estilo do estilismo. Sim. Esse estilo que dá a quem veste a possibilidade de moldar a sua própria roupa. Essa moda não impositiva, né? Essa peça de moda não impositiva, isso reflete uma ética. Reflete uma ética total. Eu queria que você falasse disso. Sobretudo do respeito para com o outro, né? Respeito para aqueles corpos que precisam ser vestidos, né? Tem uma coisa muito complexa que eu acho, né? No mundo, das roupas, das vestimentas, né? Que é uma, sobretudo para o feminino, que já é um corpo bem bombardeado, desde que nasce, porém, enfim, caminhos, motivos e... E fatores. E fatores, né? Nessa existência. Mas uma mulher entrar num provador de roupas, né? De uma loja, de um magazin, sei lá, de uma loja de departamentos. E ela provar várias roupas e aquelas roupas, nenhuma delas servirem nesse corpo, ela não sai dali achando que o problema é a roupa. Ela sai dali achando que o problema é ela. Que o corpo é o corpo dela que não se adequa. Tu entende? Então, minha militância é exatamente o contrário, sabe? Será que é você ou a roupa que você está buscando vestir que não está combinando, dando certo com o que você tem, né? Para onde é que você tem que olhar? E a roupa, ela também veste, mas ela veste, claro, é a primeira imagem que a gente tem de uma roupa para vestir, para vestir os nus, mas ela também revela o nu. Eu acho que o estilismo trabalha com o que deve ser revelado de corpo e o que deve ser realçado e o que deve ser coberto, ou encoberto. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Você trabalha com a nudez também? Total, sobretudo da personalidade. O que você quer botar? Por exemplo, agora você está vestida, mas está parcialmente com algumas partes do corpo, a amostra, nua, chamada saboneteira, o pescoço valorizado com esse adereço, a sandália, ao mesmo tempo calçada e ao mesmo tempo os pés nus, entende? Com as unhas pintadas. Então, há uma parte da composição estética que inclui também a nudez e a presença do corpo sem roupa. Sobretudo. E é aí que está uma grande sacada, uma grande costura. Quem é você e o que você quer transmitir com a roupa que você está vestindo. Já convida você a olhar para você de forma diferente. Sabe? Eu não preciso só de uma roupa. Eu preciso de uma roupa que me represente. E você trabalha também com adereços, não? Trabalho. Fazia muito mais adereços quando eu tinha mais tempo. Agora vou eu tirar alguma coisa aqui. Você tirou uma, deixa eu tirar uma. Vou tirar. Então, vou deixar ainda nesse tema. Vou tirar um pano, né? Ora, se não. Você admite ser chamada, por exemplo, de design de moda? Eu apresentei você como estilista, mas eu poderia apresentar como design de moda? Olha, eu até tenho uma formação em designer, design pelo Instituto Dragão do Mar. Toma aqui. Sou da primeira turma. Mas eu prefiro ser chamada de estilista. Por quê? Porque eu trabalho com estilo. É nessa pegada que eu gosto de atuar. Com o estilo e não necessariamente apenas com o desenho, é isso? Trazer para fora, né? Trazer, convidar as pessoas a olhar para isso. Qual é o estilo que eu carrego, né? Quem eu sou. E o estilo que você estimula que cada um tenha, né? Também. Eu acho que o sentido de palavra estilismo talvez seja mais abrangente do que o design de moda, né? É, é uma escolha, né? Essa é a minha escolha, né? Primeiro que o design de moda lembra desenho, né? Sim. E não moldar, né? Molde. E moda significa algo que está... Socialmente... Socialmente aceito, né? Sim. Socialmente engajado, né? Sim. E você trabalha exatamente na contramão disso, pelo que sinto, Silvânia. Tento ir na contramão, é. De que não há uma moda. Exato. É que há modos. Há modos. Modos de vestir. Eu estou aqui com a estilista de modos, né? Porque, na verdade, é isso. Me parece ser o pensamento. De que a roupa vai ao seu encontro, mas também ela te... Ela transforma quem está vestindo. Ela transforma e ela também te encontra, né? É, ela te encontra. Ela te confronta e te encontra, né? Sim, sim. Porque você pode dizer, poxa, agora eu sou outra pessoa a partir dessa roupa. Claro, e somos, né? E somos o tempo inteiro. E esse objeto que eu tirei daqui, o que é? Ah, essa é uma pachimina. Eu sou apaixonada por tecidos. Uma pachimina. É um tecido? É um tecido. E o que? Como é que ele é usado? É assim? De diversas formas. De qualquer forma. Assim? Na cabeça, no ombro, como echarpe, como turbante. Como echarpe, assim. Com nós. Olha que lindo. Olha aí. O que mais? Um echarpe, manto, capa. Cinto na cintura. Cinto na cintura. Que coisa. É lindo. Cobrindo a cabeça. Cobrindo a cabeça. Tem tantas formas de uso. Turbante, talvez. Turbante. Talvez um turbante também. Sim. Um turbante. E aí, turbante, me lembrei de outra coisa. Põe aí como turbante, assim. Pelo menos uma insinuação de turbante. Eu me lembrei de um... Já que você vem de um movimento... Que você é de um movimento negro, o MNU, o movimento negro unificado. Olha que lindo. Olha! Já me fez um turbante lindo, Silvânia. Olha que uma facilidade. Já vai dar um dó ali. Você está vendo uma coisa que... Habilidade. E aí você pergunta, foi a estilista ou foi você a estilista de si mesmo, entende? Se você é uma pessoa comum, poderia fazer isso e ficar lindíssimo, não é? Esse é o convite, né? Esse é o convite, né? Quando eu digo pessoa comum, é uma pessoa que não é estilista necessariamente. Sim. É uma pessoa que simplesmente está querendo se vestir, né? Olha que coisa linda. E eu trouxe, eu me lembrei aqui do turbante, porque eu vou à polêmica recentemente, aí liguei com o movimento negro, de que as pessoas que não fossem, se dissessem negras, não é? Como identidade racial ou étnica, não deveriam usar, que seriam... Eu estou trazendo aqui, propondo a você o tema da apropriação cultural. A discussão sobre o uso do turbante, né? O turbante é de outros elementos que são ligados a uma... que são vinculados a um modo de ser de uma determinada cultura e que outra cultura se apropria. Teríamos que discorrer bastante tempo para essa discussão. Sim, sim, mas a manchete, assim, o que que você... como é que você se posiciona em relação a... É... Olha... Adoraria que nós não tivéssemos que ter movimentos, né? Que a coisa já estivesse avançada a um ponto de a gente não ter que levantar bandeiras. Mas, infelizmente, ainda estamos, né, ainda engatinhando com relação a N... Des processo de afirmação. Total. N discussões sobre, né, não só sobre, né, o lugar de fala, né, dos usos, dos ícones, né, das coisas que são mais... que nascem, né, mais de uma certa cultura do que de outra, né? O uso do turbante, eu... eu nem sei se eu concordo se só quem vem de uma descendência negra pudesse ser usada. E também não discordo, entende, da discussão em si, de disso ter vindo à tona como um discurso, como um debate. Até porque eu acho que os debates, eles são ricos. Os debates, eles ajudam, né, a disseminar coisa boa, porque é uma diversidade. Eu posso discordar de algo e eu não posso, não deveria ser condenada por isso. Ele é produção de conhecimento, o debate, né? Total produção de conhecimento. De você em relação a você mesmo e de você em relação ao outro, né? Exatamente. De completar compreender o outro, né? O outro em todas as suas dimensões. Em todas as suas dimensões, né? E ainda chama atenção para aquele lugar, aquela situação, aquele discurso, aquela... Que precisa ser olhado. Então, é mais gente falando. Mesmo que não esteja no lugar de fala. Mesmo que não esteja no lugar de fala. Passa a se olhar... É um outro olhar de outro. Diferente para aquele assunto. O assunto começa a ser falado. Então, acho que a discussão do turbante, para mim, o rico disso daí, é ele ser multiplicado, sabe? Vamos ver. Eu estou aqui com a Silvânia, que é estilista. E é do movimento negro, do movimento unificado, é autodidata. E ela vai... Eu estou fazendo um jogo aqui com ela. Eu tiro um objeto desse cesto lindo que ela trouxe, de palha, e ela tira. Mas agora eu tirei um, eu queria que ela tirasse o dela. Porque aí, a partir do que ela vai tirando de dentro desse cesto, a gente vai pautando, vai ensejando temas para a discussão. Olha, só porque eu estou falando do movimento negro, olha o que é que ela me trouxe. Algo que é um símbolo desse movimento. É a Anastácia, não é? Anastácia. A negra Anastácia. Que é aquela escrava do século XVIII, não é? Que foi torturada, que foi, não é? Que foi canonizada pelo povo. E que depois foi canonizada pelo movimento, não é? Pelo povo, não é? É um mártir, não é? É um mártir. É um mártir. Porque ela usava esses flandres, não é? A famosa máscara, não é? A máscara. É um símbolo, é um instrumento de tortura do senhor dela, do homem, do senhor de engenho, sei lá, o que era dono, digamos, pelo menos pelas leis daquele momento, não é? E ela usa também algo também do pescoço, não é? Essa máscara, ela era presa na cabeça, ela era bem violenta e pescoço. E ela é um símbolo também de resistência a essa opressão física e de condição social. Ela só sofreu esses maus tratos porque se recusou a deitar-se com o seu senhor, não é? Quer dizer, isso aqui é fruto da rebeldia dela, da rebelião dela, do posicionamento dela diante do opressor. É, eu acho que a escravidão é uma das piores formas de opressão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, ela já estava sendo no máximo, ela já estava sofrendo o máximo de opressão por ter sido escravizada. Aham, que sim, sim. Então, para ela ali, já... Mesmo que ela tivesse, digamos... A única coisa que restou era lutar, mesmo que fosse ali em silêncio. Tanto é que repercute, né? Que linda, Stassi. Repercutiu e repercute até hoje. E você disse que ela foi, entre aspas, canonizada, por ter entre aspas, porque a Igreja Católica não a canonizou, não. Não a canonizou, não. É o popular, ela é uma figura da... É uma arte e uma santa, digamos, da cultura popular. Sim, porque segundo relatos, ela passou a produzir milagres, né? A história dela diz isso. Pelo sofrimento, é. Ela é uma... E ela é também uma figura da Umbanda ou alguma coisa? Ela foi incorporada... Ela é mais cultuada pela Umbanda. Ela é mais cultuada pela Umbanda e pelas outras religiões de matriz africanas que não sejam o candomblé. O candomblé, ele é muito específico. Sim, porque o candomblé é mais ligado ao... Ao culto original, né? Sim, sim, sim. É, dos caboclos de mata, né? Dos índios. Dos índios. De todas as... Então, por isso que eu perguntei. Ela pode ser a santa... As misturas. Num ritual católico popular, mas ela também foi incorporada como... Uma entidade, digamos, talvez. Talvez, como entidade. Acho que talvez seja a melhor no ritual. Uma entidade. A negra... A negra... Anastácia. E ela tem olhos azuis? É, dizem que ela tinha uma beleza indescritível. Não, e eu falo pelo fato de... Ela mistura aqui duas... Mas era, negra de olhos azuis. Duas etnias, né? Ou elementos de etnia, né? Sim. A negritude, possivelmente, então, seria fruta de um mestrado. Mestiçagem, seria? Creio que não. Não? Tem várias tribos, tem várias linhas, né? Pessoas na África que nascem com olhos claros. Ah, na África, que tem também. É. Embora a mestiçagem, os encontros carnais, quer dizer, como é que é o nomezinho? Não coluio, não tem outro nome. As conjunções carnais, não é? O sexo interracial foi uma arma também de dominação, não é? Também. Mas ali em 1800, aí a gente teria que pesquisar um pouco mais para saber a origem, né? Da tribo de onde ela vem, da região de onde ela vem, né? É no século XVIII, é 1700 e pouco, eu acho. É. Porque o sexo foi usado também para despotencializar, digamos, as raízes. Sim. As raízes, né? Sim, sim. À medida em que o senhor se aproveitava da posse total dos corpos, no caso dela, ela se rebelou contra isso e pagou com a própria vida, com a própria carne. Então, a nossa homenagem também, aproveitando a presença da Silvânia, à negra Anastácia. Que linda. Eu cito a negra Anastácia no espetáculo meu. Mas é bonito também esse sincretismo, né? Essa religião sincrética. Eu acho de uma riqueza fantástica, sim. Porque houve uma culturação, né? Os negros que teriam que ser batizados não eram considerados pela igreja católica sem alma. A meu ver, eu acho que quem se misturou mesmo foram pretos e índios, né? E aí? A meu ver, na nossa história, na nossa construção, quem se misturou mesmo foram pretos e índios. Pretos e índios. Os índios adotaram muito os negros, né? Principalmente os que fugiam em Ocruz, né? Se aquilombar, fazer os quilombos, né? O branco, ele foi... A mistura se deu de outra forma, né? Ele é o que ia para a cinzala, para estuprar, para... Sim, sim, sim. Violentar, para... A mestiçagem pela violência, é. E pelo fato de poder, né? É um poder. Ele tem o poder sobre o corpo de qualquer um. É, não estou aqui generalizando. Obviamente, pode ter havido histórias de amor, como não, né? O mundo é vida, mas... Mas, no sentido sociológico, sim, não é? Sim. Um senhor de engenho que não pergunta à escrava se ela quer ou não quer, não é? Sim. Você é minha e eu posso fazer com você do jeito que quiser. Propriedade. Se você é minha propriedade, se o corpo me pertence, né? Portanto, isso é uma violência, né? Desrespeito à vontade do outro. Que a escravidão permite, né? E chancela. Falar nisso, aproveito para indicar os dois livros já aí nas bancas do Laurentino Gomes. Se chama Escravidão. O primeiro vai desde o leilão, o primeiro leilão de escravos em Portugal, até a morte do zumbi. E o segundo volume vai da morte do zumbi até a chegada da família real, uma coisa assim. É uma trilogia, é um livro extraordinário, que conta o cotidiano dessas relações de trabalho e de tráfico, né? O tráfico e o tráfego de escravos no Brasil e nas Américas. São um pouco desses temas que a gente traz e eu convido vocês a ficar um pouquinho aí. Eu vou fazer um intervalo do nosso diálogo para saber da Silvânia de Deus, a nossa estilista. Tem muito mais coisa aqui. E eu vou tirar e a gente vai ver e vai conversando com a nossa dialogadora de hoje. Aqui, neste sexto, estão os objetos que vão pautando o nosso diálogo de hoje com a estilista e integrante, militante do movimento negro, a estilista Silvânia de Deus. Ela, no primeiro segmento, ela vai tirando objetos e eu vou tirando outros e, a partir dali, a gente vai conversando. Agora chegou a minha vez de tirar um objeto aqui. Deixa eu ver. Ah, vai ser este aqui. É um instrumento. Como se chama? Xequerê. Xequerê. Parece um cachixi, né? É, tem um quê, né? Ele é feito com a cabaça e com... Ai, estou espirrando. É o pozinho da cabaça. Deve ser a cabaça, né? O pozinho. Como é? Xequerê? Xequerê. Xequerê. Põe aí. Ai, como é que usa? Mostra aí, Silvânia. O som é alto. Como é que o som se faz? Vai. A outra forma? Ele é o de marcação do maracatu, né? Ah, é o instrumento do maracatu. É. Eu vou, eu vou e você não vai. Apanha a macaúba no bala. Acompanha, vamos ver? Eu vou, eu vou e você não vai. Apanha a macaúba no bala. Apanha a macaúba no bala. É, eu vou e você não vai. Ai, que lindo. Aproveito para homenagear o nosso mestre Juca do balaio. Nossa, o mestre Juca do balaio. Que tão lindo, é. Paravá. São formas, então, você trouxe o xequerê para quê? O que que você quer? Qual é o seu querer? Trazendo esse xequerê, hein? Então. O que que você queria pautar ao trazer? Foi bem interessante quando a produção me colocou, né? Que era bom eu ter objetos que eu trouxesse, que eu escolhesse. E aí eu olhei para esse instrumento em casa, eu falei, vou levá-lo. Se eu possa espirrar, pegar dele. Eita! Que lindo. Sobretudo pela beleza e o que ele representa, né? O maracatu, ele é... Uma festa muito importante. Ele é um instrumento lindo, né? Ele é totalmente manual, não tem... De máquinas. O maracatu, que é um cortejo, né? Um cortejo e que depois virou uma dança, mas é uma dança dramática também, não é? Que é a coroação da rainha, né? Negro. A coroação da rainha negra, é um cortejo negro, não é? Que no Ceará se transformou em relação ao maracatu rural de Pernambuco e que hoje está saindo aí pelo carnaval. Existe até o dia do maracatu no Ceará, que acho que é 25... Ah, então, tenho certeza. É 25 de março. É, tem um dia assim. Que é o dia da abolição da escravatura no Ceará, 1884. Então, você trouxe para lembrar essa resistência... Essa resistência, sobretudo. Dos negros transformando a sua cultura em... A sua dor em cortejo. A sua dor em cortejo, não é? Em dança. A sua resistência. Porque muitos dos que vieram são pessoas que foram desagregadas dos seus reinos, das suas... Sim. Dos seus espaços, das suas tribos, não é? E que aqui mantiveram esses contatos interculturais, mas mantiveram traços, não é? Inclusive de instrumentos, não é? De instrumentos de percussão, sobretudo. E aqui eu estou sendo apresentado. Eu pensei que fosse um cachixi, mas o cachixi não tem esse movimento. Ah, tem também. Tem, tem. Ele não tem o cachixi, não tem essa cobertura. Não, não tem a cobertura. O cachixi, ele é uma trama, né? Uma trama nele próprio. E é dentro que tem as... É algo mais ou menos assim, não é? E dentro tem sementes. Não tem a cabaça, né? Não, não tem a cabaça. É. É uma trama de cipó. De cipó. É. O maracatu. Chegou a hora, então, de você tirar um outro objeto. Silvânia, o que é que você vai tirar daí para pautar o nosso diálogo? O maracatu, pano outra vez. É pano, mas é... Sabe o que é isso, Ricardo? Será que eu sei o que é isso? Olha, olha, me parece... Bom, que é uma peça do figurino feminino, é. E eu acho que é uma anágua. Exatamente. Não se usa mais, né? Ou se usa? Não, não se usa. Não com o mesmo uso de antigamente, né? Porque ela era para esconder um pouco... A transparência. A transparência, né? A calcinha. É uma peça de lingerie, né? É uma peça íntima, né? É, uma peça íntima. A anágua, hoje em dia, ela é usada como uma peça... Uma peça de exposição. Até o pijama está sendo usado também como peça de exposição. Pessoas que saem... Vestidos de pijama. Vestidos de pijama. Pijamas lindos, caríssimos, inclusive. Caríssimos, assinados. Assinados como peças de obra, obras de arte. Então, uma anágua. E aí, por que você trouxe? Sobretudo pela beleza. Acho que eu amo, assim. Sou bem fascinada pelas coisas antigas. A feitura, né? Da anágua. A transparência. Tem aqui uma cianinha? É cianinha que você chama? Cianinha. Rendas. Uma renda. A gente reduz tudo com a palavra aviamento. Aviamento. Que são esses apó... Tudo que a gente usa para decorar, enfeitar. Para decorar a água. A anágua eu trouxe porque eu amo texturas e também para a gente falar de beleza e daquilo que não está mais ou está, será? O mundo invisível das roupas, né? E como a cultura recontextualiza até as roupas, né? Total. Algo que era uma roupa de baixo, como se chamava, né? Sim. Uma roupa para não ser vista, né? Para proteger, inclusive, a intimidade, né? Exato. Do ventre, não é? E agora ela é uma peça de exposição. Ela é uma peça de exposição. E aí a gente até, né? Ela foi recontextualizada. Pode chegar no lugar do que é moda, né? Do que é moda. Né? O que é moda. Absolutamente trans, né? Mutável. Totalmente de acordo com o contexto social do momento vigente, né? Que é mutável, né? Totalmente. Que é mutável. Hoje pode ser, amanhã pode ser. Nós chegamos ao ponto de... Temos um pijama e o pijama virar uma peça... Para você ir fazer compras em qualquer loja mais chique de Londres ou de Paris, não é? E outra. Também ela atravessa os gêneros. Porque, veja, estou me lembrando aqui de Flávio de Carvalho. Lá no meados do século XX, usando saia, por exemplo. O escândalo que foi um homem vestido de saia. E vestido com roupa que seria de mulher. Do guarda-roupa feminino. Do guarda-roupa feminino. O que você falou desse atravessamento que o tempo faz, inclusive, nas composições em relação ao figurino de gênero? A moda, ela segue, né? Ela contextualiza o social, né, Ricardo? Então, nada mais comum do que a moda trazer a discussão também para o mundo dela, né? Para as vestimentas. Imagina você, por exemplo, no século XIX, de calça comprida. Com a unha azul. E com a unha azul, como você está agora. Entendeu? Uma mulher de calça comprida. Com cabelo crespo, assumido e assanhado. Não é? Iria exigir que você primeiro estivesse de saia ou que alisasse o cabelo, não é? Como se chama, né? No mínimo, né? No mínimo, no mínimo, né? Então, quer dizer, esses padrões se transformam, não é? Se transformam a partir das discussões sociais todas, né? A moda é pautada por isso. O homem poderia usar. Do mesmo jeito que a mulher usa calça comprida, o homem poderia, por que não? E tem bastante já. Tem muito, muito. Inclusive, vários. Adotando a narra como vestimenta. Usando roupa, a saia. É. Vestido. Sim. Não é? Inclusive, gente que não muda, digamos, a sua identidade oficial. Total. Eu não tenho mais nem chamado de roupa, sabe? Eu tenho usado só vestíveis. Vestíveis? Não é mais roupa. Por quê? Porque um vestível, ele veste qualquer corpo, sem distinguir, né? Sem ir para... Tanto faz. Eu não preciso dizer que você está dentro de uma categoria... De gênero, por exemplo. De gênero, por exemplo. Até porque isso não me interessa. Eu nem vejo isso. Eu vejo beleza. Em que medida você consegue, no seu trabalho, Silvânia, de Deus, juntar essas duas vocações de militância sua? O estilismo e o movimento negro. Por exemplo, em que medida o seu estilismo reflete uma postura negra ou de movimento negro, de militância negra? Olha, a partir do momento que eu estou aqui, nesse século XXI, tendo a liberdade de ser eu, exatamente do jeito que eu sou, com as minhas crenças, né? Apostando naquilo que eu acredito, tendo a liberdade que, graças a Deus, quem veio antes construiu para que eu agora pudesse ter esse direito, eu já estou pautando isso no meu trabalho, né? Que é uma postura de vida. Mas há elementos estéticos das chamadas culturas negras nas suas roupas? Sim, bastante. Nos seus adereços? Eu tenho, por exemplo, uma tradução, eu trabalho muito com a minha modelagem, ela é muito atemporal, né? Tenho peças que eu fiz, que eu faço há 20 anos, ela não sai de moda, ela não é do contexto social da moda popular, que precisa seguir um padrão ali do que está acontecendo naquele momento. E eu tenho um trabalho de pesquisa muito profundo com algumas modelagens clássicas. Um deles é o Kaftan, que é de origem negra, né? O Kaftan é uma vestimenta muçulmana. A África adotou. Toda a África usa o Kaftan, né? A muçulmana e a não-muçulmana. E eu traduzo muito o Kaftan para cá, para o Ocidente, né? Para nós, para uma cidade praieira, para um lugar onde o Kaftan pode estar mais adequado. Esse, por exemplo, é um dos traços que está muito presente no meu trabalho. E se mistura com outras referências culturais? Se mistura com bastante outras referências, né? Então, atravessa gêneros, atravessa espaços geográficos, culturas... Total. É multicultural? Totalmente. Sobretudo cultural. Sobretudo cultural. Muito bem. Silvânia, de Deus, explique o seu nome. Você é de Deus? De qual Deus? Seria... Se alguém imaginasse que você ia ser do movimento negro, teria que ser Silvânia de deuses, né? De deuses. Porque a cultura negra tem vários deuses e deusas tão lindas, não é? Essa multe não é monoteísta, não é? Engraçado, porque tem gente que pergunta se é meu nome artístico. Falei, não, não tem essa... Mas eu estou querendo pegar o seu nome para a gente falar sobre isso, né? Porque você... A gente associa logo o Deus ao Deus católico. Somos... Temos formação católica, né? Mas eu estou aqui associando a outros deuses que não são católicos, não é? Que vêm de um Olimpo, outro... Que vêm de um sincretismo, né? Que vêm das misturas, né? Das misturas, ou não, né? Ou não, né? Eu estou falando aqui das entidades todas, as deusas também. Sobretudo. Silvânia de deusas. Ou de deuses. Mas, enfim, seria bonito também, não? É, mas é o sobrenome que eu herdo de meu pai. Meu pai era um João de Deus. É João de Deus. E eu uso com muito orgulho. Muito orgulho mesmo. João de Deus. Deve ter sido, é João de Deus, deve ter sido referência católica, né? Provavelmente. Ah, o evangelista João. Papai era de João Pessoa, da Paraíba. E provavelmente vem desse batismo, né? Desse batismo. Cristão. Que foi uma forma também, não é? Uma forma claríssima de colonização. Total. De aculturação, de imposição, né? Muitas vezes, centenas de vezes, milhões de vezes. Violenta, não é? Violenta. Totalmente. Ou se submete ou então não é aceito, não é? E o que é mais grave é que essa imposição continua. Nós sabemos que as religiões chamadas de origem europeia, né? O cristianismo e outras ideias, outra moral, outra ética, está sendo, fazendo um trabalho, assim, de aproximação junto aos quilambolas, nas comunidades negras, né? Sim, hoje em dia. Aos índios, né? Aos índios, né? Continua. Nós estamos em tempo do século XVI. Sim. Estamos no século XXI, mas com o pensamento do século XVI de colonizar e de catequizar pessoas que têm uma determinada religião para ter outras, né? Para que uma seja hegemônica, inclusive, de novo, se associando ao poder. Uma dificuldade de conviver com a diversidade. Com a diversidade, com a diferença. Esse é o nó. Esse é que é o grande mal, né? É o grande mal. Esse é que é o grande perigo, né? Perigosíssimo. É hegemonia. Na hora que eu te imponho que o que eu quero é o certo, já... Você estabelece. Já ferrou, né? Ferrou, ferrou. E há alguma coisa a mais a tirar? Antes do objeto surpresa, a tirar dessa... Agora é você. Agora sou eu? É. Ah, você tirou a anágua, não foi? Foi. Agora sou eu que vou tirar. Vamos ver o que eu vou tirar daqui. Vamos ver o que eu vou tirar daqui. O que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar uma deusa, será? Vou tirar uma deusa, me parece. Iemanjá. Não é Iemanjá? É sim, com esses... A rainha do mar. Com búzios, com conchas, e com essa cor do... Com esse azul. É Iemanjá. É Iemanjá. É Iemanjá. Estou querendo me lembrar aqui de um... E eu preciso reforçar que é um Iemanjá negra. Verdade. Porque o catolicismo fez uma associação de Iemanjá. Catolicismo é um sincretismo religioso. Fez associação de Iemanjá com algumas nossas senhoras, não é? Com nossa senhora. É, a Iemanjá foi cultuada como a mais cultuada de todas, porque ela é branca. Como a mulher branca, não é? E você me trouxe uma Iemanjá negra. Aqui, inclusive, em Fortaleza, tem uma festa de Iemanjá, que é 15 de agosto. Sim, é no dia da... Associada da... A Nossa Senhora da Assunção. Da Assunção, que é a santa sincrética que representa ela. É, a santa sincrética. E a outra da Bahia é... Dois de Fevereiro. Dois de Fevereiro. Associada aqui, Nossa Senhora? Ao dia de Iemanjá mesmo. Não, mas tem a Nossa Senhora, a Nossa Senhora... Acho que é a Conceição. Nossa Senhora da Conceição. É. Essa ligação. E aqui você trouxe uma dissociada disso. Você trouxe a Nossa Senhora, do outro sentido. É. É, negra, não é? Uma... Uma... Uma coisinha que tem surgido, assim, o movimento traz isso, né? Tentar, pelo menos, produzir também outras versões, né? Ela está com o que na mão aqui, hein? É o espelho. Ah, é o espelho. É o espelho. E aqui parece o mulu, não é? Ela parece... Ela está com o rosto coberto. Liga aquela coroa de contas, né? Que nem outros orixás são representados. E ela está nua, é seminua, não? Ela é uma sereia, né? É uma sereia diferente de outras configurações em que ela está toda vestida. De outras configurações em que ela está toda vestida. Aquela está nua, né? A igreja católica, pelo menos a que colonizou o Brasil, muito ligada a... Muita censura sobre a nudez, não é? E aqui é uma figura, entre aspas, santificada, glorificada, não é? Transcendente, mas continua nua. Sim. Continua nua. E Emanjá, que lindo, que lindo. Olha, está na hora do objeto surpresa, será? Tinha outras coisas aqui, mas não dá para mostrar. Acho que vou mostrar só mais uma. Olha quem está aqui. Matheus da Catirina. Matheus da Catirina. Fala com ela, pegando nela. O que você trouxe? Eu venho do Cariri, minha família inteira. Minha mãe é cariririense. E eu tenho verdadeira paixão, amor, né? Por aquela terra, aquela cultura. Será que tem uma Catirina também aqui? Será? Não tem a Catirina. Tem não, a Catirina não está aqui, não. Só trouxe o Matheus. Só trouxe o Matheus. Que é... Fantástico. Do bom e meu boi, né? Exatamente. É um dos personagens do boi. É o nosso clown, né? É o nosso clown. É o nosso palhaço. É o nosso palhaço, é o nosso clown, é o nosso cômico, com a capacidade de improvisação, de juntar. É lindo. É o nosso grande artista. É o nosso grande símbolo, né? É o nosso grande artista. É o nosso símbolo principal. Podíamos inventar um troféu. Eu concordo, Ricardo. Puxa esse bonde. Eu vou puxar esse bonde. Matheus e Catirina, os dois. Exatamente. Aí você vai ganhar. Hoje, Matheus e Catirina, vai, para... Aí dá para o melhor ator, para a melhor performance. Eu concordo. Não é? Para o melhor espetáculo. Seria uma boa ideia, né? Lindo, lindo, lindo. Matheus e Catirina. Eu estou querendo me lembrar de uma música aqui de rei... De... Reisado. De Matheus e Catirina, de Bom e Meu Boi. Mas só estou me lembrando de Pastoril. Só estou me lembrando de música de Pastoril. Mas olha, chegou a hora do Objeto Surpresa. Eu estou aqui com a estilista e militante do movimento negro unificado, autodidata em design de moda ou em estilismo, Silvânia de Deus, que me trouxe o Objeto Surpresa e eu trouxe um para ela. Eu vou passar, vou deixar... Vamos trocar? Vamos trocar. Isso. Mas eu queria que o primeiro abri o seu. Eu abro o primeiro. Não, não. Eu primeiro abro... Tá bom. Eu abro o seu, não é? Tá. E deixo o meu para o último. Mas eu quero abrir o seu, porque você... A primazia é sua, como nossa convidada dialogadora de hoje. Silvânia. Vamos ver o que ela me trouxe? Ela entregou a produção. Eu não sei mesmo o que é isso. Bom, pelo formato, parece perfume, né? Que soló como... Não, mas ao invés de perfume, sai uma areia dourada, alguma coisa assim. Que coisa linda. Exatamente. É no recipiente, como se fosse para um recipiente líquido, mas na verdade o que tem aqui dentro é uma areia dourada. Como é que a gente chama? Um glitter fininho, dourado, bem sensível. É glitter, né? Eu chamo de pó de Oxum. Pó de Oxum. Por gentileza, com a palavra, quem trouxe o objeto e por quê e para quê e por quê que é o pó de Oxum. E por quê que você está recebendo isso? E por quê que eu estou recebendo isso? Exatamente, Silvânia. Por essa sua capacidade imensa de produzir magia. De usar sua palavra, sua capacidade linda de texto, de intelectualidade para transformar esse mundo, deixá-lo melhor. Oxum. Oxum é a rainha das águas doces, não é? A abundância da prosperidade. Da abundância da prosperidade. E da beleza, não é? Ela é muito associada à beleza, à vaidade, à lindeza, né? Da presença, não é? Exatamente. Então ela é essa coisa dourada, hein? Uma presença ativa, afetuosa. E é por isso que é o pó de Oxum, porque ele traz brilho, porque ele traz... Quando eu vi isso, eu fiquei encantadíssima, porque é um frasco de perfume, mas que carrega um pó. Olha, não sei se dá para ver. Olha, minha mão está ficando completamente brilhosa com o pó. Mostra a mão para cá, para a gente ver. Ah, aqui. Aqui também vou colocar. Por coincidência, o meu objeto, você vai ver, aparentemente não tem nada a ver com a mão, mas você vai ver com a ação que eu vou fazer, que tem a ver com a mão. Eu lhe trouxe uma ação, um objeto e uma ação, que tem a ver com a mão. Assim como o seu, eu estou colocando aqui na mão, podia ter colocado no rosto, mas eu achei melhor colocar aqui. Então já abre o meu? Veja o que eu trouxe a você. Abra agora. Vamos ver o que eu trouxe para a Silvânia e ela vai entender. Eu trouxe um batom. Eu trouxe um batom para fazer o seguinte, claro, para lembrar o feminino. Tá. O feminino, uma coisa de Exum também, né? Total. De Oxum, aliás, Exum não é Oxum. Oxum é outro departamento. A Oxum, não é? Eu trouxe porque ela fica, tem que ficar linda, mais linda do que ela já é, sem batom. Ou, enfim, ela está se apresentando, mas eu trouxe para trazer o feminino, mas para fazer alguma coisa que tenha a ver com a mão. Vou fazer em cima dessa mão que você me trouxe e aí fazer com que você fale sobre. Mostra aqui. Vamos ver se ela associou o que eu quero que ela associe ou a outra coisa que eu nem pensei. Fala, Silvânia. Deu um pouco de medo olhando esse X na tua mão. É o X e ao mesmo tempo pode ser também, dependendo do... Uma cruz. Pode ser encontro. Uma cruz. Pode ser uma cruz. Eu vou ficar com a interseção dos dois, vou ficar com o encontro. Vai ficar com o encontro? Você vê como é bonito cada um interpretar uma coisa. Sabe qual foi a minha intenção? Ah. Trazer o gesto que as mulheres adotaram em pleno século XXI para, de forma silenciosa, denunciar a violência doméstica e o feminicídio. Importantíssimo. Então, eu trouxe para fazer você refletir sobre isso. Mas eu quero que você reflita sobre as duas coisas. O meu que eu trouxe, quer dizer, o pensamento e esse posicionamento de encontro. Mas o sentido é esse. Com a palavra Silvânia. Aliás, era bonito uma mulher fazendo. Uma mulher pintando a mão e fazendo. Vamos lá. E o homem não, não é? Porque a opressão é sobre a mulher, não é? A opressão é sobre a mulher, mas o homem pode estar junto nessa luta, né? Pode estar solidário. Pode estar apoiando mais do que nunca, né? Pode estar apoiando, exato. Contra os machos que desrespeitam o corpo e a presença e a posição da mulher. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse movimento de... O Brasil é um dos lugares de maior violência. E agora, durante a pandemia, então, aumentou enormemente feminicídio, violência doméstica, violência contra a mulher. Por isso que se criou esse símbolo, não é? Para que elas denunciassem essa palavra que estão sendo vítimas de violência doméstica. Um símbolo silencioso, fácil, rápido, né? Que qualquer um pode ler, né? E ajudar. E dentro desse quadro terrível de violência contra a mulher, ou sobre a mulher, há uma presença significativa da mulher negra. Sem dúvida, né, Ricardo? Faz parte de toda essa discussão geral que a gente carrega, né? Faz parte dessa nossa história, né? Terrível. Esse histórico nosso, né? Como diz a carne mais barata do mercado, é a carne negra, né? Ela denuncia isso, né? Ou ela diz, depois ela diz, era a carne negra, agora não é mais e tal. Ela se impõe. A Elza Soares, estou bem referida. Elza que canta lindamente, né? Mas eu queria trazer para você, já que falei de Elza, me lembrei que eu trouxe para você, porque podia ser a trilha sonora desse momento, o Wilson Simonal cantando tributo a Martin Luther King. Não é essa, não. É, deixa eu ver. Sim, sou um negro de cor. É essa. É essa. É essa luta, sim, luta mais, que a luta está no fim. Que a luta está no fim. Um sonho que essa luta chegue ao fim, né? Cada negro que for, cada negro que for, mais um negro virá, mais um negro virá, para lutar. Lutar com sangue ou não, com uma canção, também se luta, irmão, ouvir minha voz. Luta negra demais, é lutar pela paz, é lutar pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais. Obrigado por essa música, o Wilson Simonal, e obrigado pela sua presença emocionante. Obrigada também. Viu? Adorei. Obrigado a vocês por testemunhar esse encontro tão bonito hoje com a integrante do movimento negro e esta autodidata, estilista, Silvânia, de deus, de deuses e de deusas. Luta negra demais, luta negra demais, é lutar pela paz, é lutar pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais, para sermos iguais. Luta negra demais, é lutar pela paz. A CIDADE NO BRASIL